No Yun-Sou, Jin-San-Kyu, chega a um hotel remoto nas montanhas pensando que vai se encontrar com o estudante do Ensino Médio Parque Zhou-Yang, Jiang Jong-Seo, para sexo. Mas seu ato assustador não fica impune. Na verdade, Yun-Sou tropeçou em uma quadrilha de extração de órgãos e não demora muito para que ele se veja amarrado a uma maca enquanto um grupo de estranhos oferece seus rins. Agora a parte chocante. Tudo isso acontece nos primeiros 25 minutos, e o dia ruim de Yun-Sou está prestes a ficar incompreensivelmente pior. Escrito e dirigido por Jiang Volsung, Bargan, estreia em 5 de outubro na Paramount+, vai forte desde o início, misturando humor sombrio com suspense de prender a respiração. Mas não é uma comparação totalmente inadequada, especialmente em termos temáticos, tal como Skid Game. Bargan utiliza um elaborado exercício de gênero para uma crítica de classe em que a elite está literal e figurativamente a atacar os economicamente desfavorecidos. A barganha pode ser um pouco menos cínica do que o Skid Game, mas em sua evisceração muitas vezes metafórica de uma cultura mercantil que relaciona e monetiza os pobres, até as minúcias biológicas, é bastante cínico. Nenhum dos personagens assume responsabilidade por nada. Eles são todos traficantes, cada um deles absurdamente focado em encontrar uma maneira de promover seus interesses egoístas, mesmo quando o mundo literalmente desmorona ao seu redor. Os espectadores, assim como os personagens, se encontram em terreno instável, é impossível descobrir quem, se é que alguém, está dizendo a verdade sobre quem é ou o que planeja fazer a seguir. Os escritores de Young Wosung, Shoibyo Yong-gyu e Kak Jaime permitem que todos os personagens permaneçam completamente desagradáveis, confiantes de que as emoções propulsoras de sua história manterão os espectadores investidos até o último quadro. A barganha começa com o parque Zhou Yang, Jeon Jong-seu, olhando indiferentemente pela janela de um hotel confortável, mais remoto. Tudo o que ela consegue ver ao longe são montanhas e um reservatório. Ela está aguardando Nó Yun-so, Jin-san-kyu, que chegou a um acordo para tirar a virgindade de Zhou Yang pelo preço combinado de mil dólares, de acordo com as legendas às vezes irregulares. Yun-so gosta do que vê e expressa prazer porque, em um mundo em que nada é como anunciado, Zhou Yang se parece com a foto dela. Mas ele duvida da virgindade dela e exige ver sangue. Como Zhou Yang, Jean exala a compostura gelada de uma garota cuja existência é um exercício de sobrevivência, enquanto Jin evita que Yun-so, que oscila entre a indignação frenética e a raiva apoplética, se torne bufão. Quanto piores parecem suas chances de sobrevivência, mais calmo Zhou Yang fica, o que faz Yun-so espiralar ainda mais. Pelo menos sou um ser humano melhor que você, ele gagueja, agarrando-se à superioridade moral que desperdiçou no momento em que entrou no hotel. Os seis episódios, todos com cerca de 35 minutos cada, terminam rápido demais e o final do suspense é inesperadamente abrupto. E se o Skid Game da Netflix servir de indicação, pode levar anos até que tenhamos uma segunda temporada de Bargain, se isso acontecer. Quer a história continue ou não, Bargain é uma farra imbatível, prendendo nossa atenção da mesma forma que a câmera de Jean Volsung mantém seu olhar, nunca vacilando, mesmo quando confrontado com o pior da humanidade.